Empela G! G! O vangolano G! G! Presidente G! G! No âmbito do processo orgânico do 8º Congresso Ordinário do Empela, o Comitê Provincial do Empela na Lula Sul realiza no dia 5 de novembro, sexta-feira, pelas 9h, a 12ª Conferência Provincial do Partido. O povo da Lula continua o sonho do Empela. Se é militante, amigo ou simpatizante do Empela, vista-se de vermelho, amarelo e preto e venha participar nesta festa para vencermos os desafios do presente e do futuro. Empela! Empela, era o índice! Era o índice! Você me põe, meu! Desde a 2ª Conferência Provincial do Empela, sexta-feira, 5 de novembro. Paz, trabalho e liberdade Empela, por uma Angola mais desenvolvida, democrática e inclusiva. Empela, melhorar o que está bem, corrigir o que está mal, a luta continua e a vitória é certa. Abre, olha o que está mal, está mal na pesadinha, o alguno daqu has ? Abre, olha o que está mal, Obrigado.